Olá, meu nome é Cristina D'Aolio e hoje eu vou falar do filme Do Fundo do Mar. Vamos conversar? Do Fundo do Mar, título original Deep Blue Sea, filme de 1999. Direção Henry Harlan, do filme Duro de Matar 2. Elenco, Thomas Jane, de O Justiceiro, LL Cool J, de Um Domingo Qualquer, Safran Burroughs, de Troia, Samuel L. Jackson, de Django Livre, e Stellan Skarsgård, da franquia Os Vingadores. Gênero ação, suspense e ficção científica, nacionalidade Estados Unidos. Tubarões estão sendo alvo de pesquisas para a descoberta da cura do mal de Alzheimer. Em uma plataforma em alto mar, a doutora Susan McAllister tem alguns animais em cativeiro. O financiador do projeto decide ir conhecer o local. E após alguns fatos, ele descobre que a cientista modificou geneticamente os tubarões a fim de coletar mais enzimas cerebrais para as pesquisas, tornando-os maiores e mais espertos. E qual é o único objetivo de um animal que não terá predadores naturais? e que é extremamente inteligente, ganhar a liberdade, ou seja, o mar aberto. Grande, esperto, rápido, feroz. Adoro! Filmaço B, Shark Explotation Total. Assistir do fundo do mar é sempre uma diversão para mim. Roteiro simples, direção muito bem conduzida, trilha sonora bacana e com pelo menos duas mortes extremamente surpreendentes. O filme sabe criar momentos de tensão e ação muito bem executados. As interpretações são muito boas, destaque para L.L. Cole J e o seu papagaio. E aqui nesse filme, o vilão não é o tão injustiçado tubarão branco, e sim os macos. Filme claustrofóbico, sabendo criar momentos de muita tensão sempre que alguém cai na água, ou não. O filme é uma excelente sessão pipoca. Ele é um jogo de gato e rato que nos mantém interessados até o seu final. Há referências à franquia de tubarão, principalmente na morte dos animais. Juro que torci para aquela fêmea conseguir escapar e ganhar o mar aberto. Eu adoraria ver uma continuação. Quando Preacher pergunta a Carter, tem certeza que eram apenas três? E Carter fica numa dúvida, dá uma esperançazinha de que alguma criaturazinha, nem que tenha sido um filhote, tenha escapado para o mar aberto. Na minha opinião, os quatro melhores filmes de tubarão que existem são Tubarão, de 1975, Águas Rasas, Do Fundo do Mar e In The Deep. Os efeitos especiais são muito bem executados. Até damos um descontinho naquela cena em que o CGI fica extremamente evidente. Quem assistiu sabe qual cena. Os tubarões aqui são muito bem feitos. Seus ataques são sempre muito rápidos e muito violentos. Vamos falar um pouquinho sobre os tubarões mako ou tubarão anequim. Encontrado em mares tropicais e temperados, preferencialmente em águas mornas, ele pode chegar até a 4,3 metros de comprimento e 580 quilos. É o tubarão mais rápido, podendo alcançar facilmente 88 km por hora em distâncias curtas. Alimenta-se de peixes e outros tubarões menores e até o momento não há registro de ataques a humanos por esta espécie. É uma das várias espécies de tubarão que vivem na nossa costa brasileira. O maior tubarão do filme mede aproximadamente 14 metros de comprimento. Eu amo de paixão filmes de tubarão, desde que eles não venham em tornados, não ataquem na areia, na neve, ou sejam fantasmas, enfim, tudo isso que não, não é cult, é só tosqueira mesmo. Então é isso. Se você já assistiu Do Fundo do Mar, deixe aqui seu comentário, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho